Sou chifruda, sou abandonada, sou arrogante, como você falou. Nossa, sou tudo o que você quiser e um pouquinho mais. Eu adoro seus comentários maldosos. Sabia que está até me deixando excitada? Nossa, eu não vou te bloquear, porque uma você não é meu amigo. E outra, eu vou deixar você aqui, sabe por quê? Para que você veja o meu crescimento aqui dentro da plataforma. Sei que você vai vir aqui, deixar o seu comentário maldoso. Fica à vontade. Geralmente é assim. Aquele que não pode comigo, né? Fica assim. Sabe o ditadinho assim, quem desdenha quer comprar? Não sabe viver longe de mim. Tem que passar para dar uma, né? Uma xeretadinha aqui, louco, louco. Estou abandonada e vou ser doida para me encontrar. Pois não, moça. Qual é o seu problema? Não, doutor. O problema não é comigo, é com o meu marido. O que é que tem o marido da senhora? Ultimamente ele anda tão mole, doutor. Ah, já entendi. Ele não está levantando a autoestima, não é isso? Isso mesmo, doutor. A senhora quer que eu faça o quê? Eu queria que o senhor passasse um remédio para deixar ele forte como um touro. Ah, entendi. Deita ali naquela caminha e tira a roupa, por favor. Não, doutor. Eu não estou entendendo. Por quê? A senhora não quer deixar seu marido forte como um touro? Sim, quero. Então vamos começar pelo chifre. Fala direito, mãe! Bota pra atorar! Uai, seu app de vídeos curtos. Fala direito, mãe! O que é isso? 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 O que é isso?